FURACÃO 2000, A NÚMERO 1 DO BRASIL FURACÃO 2000, A NÚMERO 2 DO BRASIL Paga fora do PC, pode ser não queira não Vai se atar de casca tua malva, vai fazer puro show FURACÃO 2000, A NÚMERO 2 DO BRASIL Quebramos a corredir, o salvo do salão Codir, sair, a sapatão Quebramos a corredir, o salvo do salão Codir, sair, a sapatão Você está curtindo o... IRIMA DOS PARTES Pode ser não queira não Vai se atar de casca tua malva, vai fazer puro show FURACÃO 2000, A NÚMERO 2 DO BRASIL IRIMA DOS PARTES COM A FURACÃO 2000 PORO A DPC, pode ser não queira não Vai se atar de casca tua malva, vai fazer puro show FURACÃO 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 Quebramos a corredir, o salvo do salão FURACÃO Codir, sair, a sapatão Quebramos a corredir, o salvo do salão Pode cair de essa patrão Não vou lá detecer, pode ser não venha não Mas que a tática está cura, mas pode ser que o show Pode cair de essa patrão Não vou lá detecer, pode ser não venha não Mas que a tática está cura, mas pode ser que o show Mas que a tática está cura, mas pode ser não venha não